Abertura 1. Fihou cheia com a casa 2. Fihou cheia com a casa Ele creceu meu o Senhor, ninguém pra justiça Ele escolheu seu o o Senhor, ninguém quem pra justiça Quem morante leva eu ou não fornece Quem morante fica morante Eu ou não preciso para o Senhor O alma que não era nascizão Coro Jesus, toma aqui Turia, alcança aqui Pusso tu trabalho com ti Coro Jesus, toma aqui Pusso tu trabalho com ti Coro Jesus, toma aqui Coro Jesus, toma aqui Coro Jesus, toma aqui Pusso tu trabalho com ti Turia, alcança aqui 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 Ok, não me passar só puO Não me lembro do mundo Não me lembro estar bom Ótos ceitos doра Que curia de cara Ótos de cama, ótos que Ótos de cama, ótos de cama Ótos de cama, ótos que Eu quero Jesus tomá-quil Jesus, irmão, eu estou linda lá cá-quil Tira-meu tira-tıyla quando Para o amor �as aqui Tira-meu tira-t май Para o amor gee Para o amor 해�ar aqui Tua-tinda morada za Tua-tinda morada za Tua-tinda morada za Oção C longa To alimento dommano Boa and mathuda para não se torne Fogo e seu estômago Fogo e a raça aqui Fogo e seu estômago Fogo e seu estômago Fogo e seu estômago Fogo e seu estômago Fogo e seu estômago